E aí galera, beleza? KPZ na área! E hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem legal, que foi o upgrade que eu consegui fazer no meu PC. Pra quem não sabe, eu jogo a maior parte dos games no PC, apesar de eu ter um Playstation 4 onde eu jogo FIFA e exclusivos da Sony. Meu computador antigo, que me acompanhava já uns 7 anos, era o seguinte, processador i7-2600K, placa-mãe ASUS P8Z68V, 16GB de Honda Corsair 1333, placa de vídeo Gigabyte GTX Windforce 770, 4GB, SSD Samsung EVO 750GB, HD Seagate Barracuda de 2TB, fonte 17850W, gabinete Cooler Master ATX Storm Strike. É um PC bacana, guerreiro, aguentou mais de 7 anos, só precisei trocar a placa de vídeo original por essa e comprei o SSD, tudo isso há uns 4 anos. Ele rodava todos os jogos, mas os últimos lançamentos, como Battlefield 1 e Star Wars Battlefront 2, já não estavam mais rodando no high, só no médio. Então eu decidi fazer esse upgrade, confiram aí. Esse aqui é o HD que eu comprei. Um HD de 4TB, da Seagate, não sou especialista, não sou da área de informática, então não vou ficar falando de especificações técnicas demais, mas é um HD bacana, eu não uso o HD para os arquivos, para os programas do meu computador, eu tenho um SSD para isso, isso eu não vou trocar, mas o HD é para guardar fotos, vídeos, etc. Aqui, 4TB e tem 256 de cache, nada demais, 7200 rotações, ela é bem bacaninha, vou botar ele no meu PC novo. Aqui está o processador que eu comprei, o i7-8700K, oitava geração do i7, bastante bom esse processador, um dos melhores no momento no mercado. Está aqui guardadinho, não vou nem tirar da caixinha, vou deixar aqui para poder não causar nenhum dano. Para acompanhar o processador, eu comprei essa placa aqui, não era a que eu queria, eu queria uma placa da ASUS, mas essa placa da Gigabyte é direitinha, estava em falta a placa da ASUS, então eu tive que comprar. Para esse tipo de processador tem que ser placa Z370, por causa do soquete aqui dos slots, esse é o LGA-1151, e aqui está a placa, estou tentando, pronto. Vou tentar abrir aqui com cuidado, ela é bem acabada, até bonita, tem aqui uns plásticos de proteção, depois eu vou tirar isso com calma, mas bem bacana essa placa, com suporte para memória DDR4, que é importante porque eu comprei memória DDR4, vamos botar ela aqui de volta, depois eu ajeito. está aqui, está aqui a memória que eu comprei, da Corsair, 64GB de memória, 4 pentes de 16, 266MHz, vamos abrir, 2 pentes, mais 2 pentes, muito boa essa memória também, tem muitos bons reviews, para gelar essa criança, eu comprei esse hidrocooler aqui, também da Corsair, Corsair é uma marca que eu gosto muito, olha como é que abre isso, pelo ladinho. Espero que caiba, mas acho que não vai ter problema não, ele é com água, então a água vem aqui por dentro disso aqui, bem grande esse pulha, e ele vem com os dois, com os dois ventiladores aqui ó, 1, 2, e para fechar, uma 1080Ti da Gigabyte também, já tive várias placas da Gigabyte, placas de vídeo, a minha atual é da Gigabyte, é uma 770 GTX, eu deixei 770, e eu gosto muito, ela tem mais ventilação. Aqui ó, tem 3 coolers, uma placa bastante pesada até, é muito bacana, tem entradinha DVI, HDMI, HDMI, e essa aqui é a 1080Ti da Gigabyte, muito bacana, agora só falta testar o PC, montar e testar. Esqueci de falar também do mouse, porque eu tive que trocar meu mouse, porque meu mouse começou a dar double click, dois cliques a cada click, então isso não é nada bom, eu acabei comprando esse G502 da Logitech, Proteus Spectrum, e a única diferença dele em relação ao antigo é que ele pisca uma luzinha, fica coloridinho, essas coisas desse tipo assim, nada demais. Ele é bacana porque ele tem esses pezinhos aqui, você pode colocar ele mais pesado, pra você se sentir, se você precisar do mouse mais pesado, eu gosto particularmente de mouse pesado, então eu botei todos os pezinhos nele. E como ele tem 10 botões, você pode programar ele de diversas formas diferentes. E é isso aí, fechando com essas imagens aí do meu mouse novo, do meu tecladinho, esse teclado antigo da Corsair, RGB. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu não sou muito de fazer vídeo de unboxing, essas coisas, esse vídeo mais pra mostrar pra vocês mesmo, porque eu estou muito feliz com esse upgrade que eu dei nesse computador. Então deixa aquele like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta, siga nosso instagram.com.brcapzetagames, nosso twitter.com.brcapzeta e nosso twitter.com.brcapzeta. É isso aí meus amigos, então aquele abraço, até a próxima, fui!